Olá, eu sou o Anselmo Niu e é um prazer falar com você. Olha aí a novidade. Aula nova. Já deu uma passadinha pelas minhas redes sociais? Você vai encontrar essa aula maravilhosa. Vem comigo pintar tangerina. Essa aula é uma prévia, aqui é só uma prévia do que está lá pra você. Dê uma passadinha nas redes sociais que você vai encontrar essa aula. E deixe lá nos comentários o que você achou. Aula de tangerina. Espero que você goste. Vem aprender também aulas presenciais comigo. Anselmo Niu Artes, 319-84-316441. Você não vai ficar de fora, vai? Tangerina está aí a nossa aulinha. Ela está passo a passo pra você. Completa. Deus te abençoe. Este é o resultado. Se gostou, então espalhe pra todo mundo.